A obra de Virgílio Ferreira esteve em destaque na quinta-feira passada, nas caves da Escola Secundária de Camões, com uma tertúlia dedicada ao autor. Os participantes levaram e declamaram textos, contos e poemas inspirados ou da autoria do escritor. Mas o mais importante é os vossos testemunhos e era nesse sentido que vos apelava, enquanto nós vamos aqui estando, conversando e sobretudo dando um bocadinho do nosso tempo. Vê-se a escararia da Escola, que fica sobre uma loja de bandeiras. Ao longo das ruas tortulosas, uma ou outra pessoa passa, um grupo verde, assumando uma janela. Logo que entrávamos na Escola, a primeira coisa que nós ouvíamos era Não podes sentar naquela cadeira, aquela cadeira era do Virgílio Ferreira. Portanto, havia aquele simbolismo, simbolismo da presença do escritor.